Como se fazer um roteiro consistente de documentário? Ou melhor, para que fazer um roteiro de documentário? Está aí uma boa coisa para a gente começar a pensar. Para início de conversa, a gente pode pensar em duas coisas. Uma é por que se fazer um roteiro para um documentário e outra é pensar no que a gente aprende nos manuais de roteiro. Muito se discute sobre por que fazer um roteiro de documentário, afinal de contas a gente está falando de não-ficção, a gente está falando da realidade. Então muitas pessoas têm dificuldade em pensar como roteirizar isso, como a gente vai querer fazer um exercício de adivinhação ou o que é mais legal do documentário é justamente você se jogar no desconhecido e deixar as coisas acontecerem da maneira que elas são. Isso é um ponto de vista, mas muitas vezes quando você está desenvolvendo um projeto você precisa apresentar alguma coisa, não só para quem está pagando esse projeto, para quem está financiando esse projeto, mas para quem está trabalhando com você. É super importante. Então os roteiros, eles são um exercício de adivinhação mesmo. Você tem que prever as coisas. Um roteiro de documentário, a gente vai prever histórias que possam acontecer. E pode ser que elas aconteçam ou pode ser que elas não aconteçam. Mas quanto mais a sua história estiver prevista, melhor você vai se preparar para conseguir filmar ela. O segundo aspecto vem do fato de que quando a gente estuda roteiros de documentário, normalmente a gente estuda nos manuais de roteiro de ficção, como esse do Seedfield, por exemplo, ou um monte de outros. Eu tenho um monte aqui. Invariavelmente, eles falam coisas razoavelmente parecidas. Claro que cada um vai ter seu método, cada um vai ter suas ideias, mas eles se encontram em muitos aspectos, porque eles são manuais de roteiro de ficção e eles têm suas técnicas para fazer isso. Uma das coisas que todo manual de roteiro vai falar é que toda história precisa ter início, meio e fim. E é claro que toda história vai ter início, meio e fim. Mas eu, particularmente, não acho que a gente precisa se preocupar tanto com isso. E você pode achar engraçado. Quem vai determinar o início, o meio e o fim da sua história vai ser o próprio filme. Vai ser as coisas que você vai... Você começa a assistir o filme e ele vai se desenrolar na sua frente. Em documentário, é muito comum a gente começar o filme pelo final. Por exemplo, quando você expõe uma ideia ou expõe alguma coisa que aconteceu e depois você passa o filme desenrolando e desenvolvendo como é que você chegou àquela ideia. Então, quando a gente começa a pensar um roteiro de documentário, já pensando que a história tem um começo, meio e fim, a gente acaba se atrelando muito a uma ideia muito linear de cinema. Uma ideia muito básica. Quando, na verdade, tudo que a gente vai fazer quando a gente vai construir um roteiro é desconstruir essa ideia e pensar que o início, meio e fim vai acontecer naturalmente depois que o filme estiver pronto. O que você tem que pensar antes é como você vai desenrolar, como você vai fazer essa história se desenvolver na frente do espectador. Então, vamos lá. Vamos pensar um passo a passo de como fazer um roteiro de documentário. Como ele sai da sua cabeça e vai para o papel. Para mim, quase todos esses outros manuais de roteiro ensinam, a gente faz isso com fichas, com papelzinho. Eu nem gosto muito de post-it ou de aquelas fichas pauta que a gente usava no colégio. Eu prefiro pegar papel sulfite, papel A4, cortar ele inteiro em pedaços do tamanho que... Cada filme vai ter um tamanho diferente, mas eu prefiro cortar eles e ir escrevendo nos papeizinhos. Por quê? Porque essa é a maneira que você vai usar para desconstruir o seu filme. Então, já separa os papeizinhos para a gente tentar começar a pensar nessa história. Passo 1. A gente já falou em outros vídeos, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer para começar a escrever um roteiro é a pesquisa. E talvez aquela pesquisa que você fez inteira antes de começar seja a hora de você começar a botar ela nesses papeizinhos. Como? Você pode fazer papeizinhos para o seu protagonista, para os seus temas, para as perguntas que você quer fazer, as histórias que você quer contar, as histórias que você já conhece, as histórias que você já sabe, as histórias que você sabe que não podem faltar. Cada uma delas escreve num papel, porque você vai começar a espalhar isso numa mesa e seu filme naturalmente vai começar a se desenhar. E você vai ver que um roteiro começa a surgir assim. Para mim, a minha maneira de fazer, o ideal, é ir juntando peças. É como um quebra-cabeças. Um roteiro nada mais é do que um quebra-cabeças. A gente vai criando peças para juntar elas depois. Mas primeiro é um exercício de criatividade para a gente criar essas peças. E a maneira que a gente tem para criar essas peças é com pesquisa. Uma coisa muito importante para a gente saber sobre roteiro é que roteiro não é literatura. Você não precisa escrever um texto lindo. Roteiro é muito mais parecido com uma receita de bolo. Ele é importante para a gente saber para onde a gente está indo. Como essa história vai ser contada. Então, você não precisa escrever bonito. Primeiro, esqueça os adjetivos. Adjetivos são péssimos para escrever roteiro. Muito melhor do que você dizer que uma casa é linda é você descrever como essa casa. A casa é grande, ela é amarela, ela tem janelas grandes e ela é bem desenhada de uma forma inspirada numa arquitetura tal. Aí sim, você está escrevendo como uma receita de bolo. Então, lembra disso. Às vezes, é muito melhor escrever com tópicos, ser direto ao assunto para pensar o que você realmente precisa, quem está naquela cena, o que vai acontecer. Então, por mais que você queira fazer um filme totalmente espontâneo, por exemplo, e você não quer prever muitas coisas, preveja o que você não quer prever. E isso vai fazer parte do seu roteiro. Então, você vai escrever no seu roteiro. Olha, nessa cena, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente vai a tal lugar e vai provocar tal coisa. Assim, você vai conseguir entender o que vai acontecer, porque o roteiro deve servir como um mapa. Você está fazendo nada mais do que um mapa para você conseguir trabalhar em cima dele. Seja um documentário de três minutos, seja um longa-metragem, só com isso você já vai ter uma ideia bem clara e visual do que você está fazendo. Porque depois, uma coisa que você pode fazer, pensando no desenvolvimento do roteiro, é você pegar uma cena específica e escrever ela. Porque daí, quanto mais apurado, quanto mais decodificado for o seu roteiro para aquela cena específica, mais você vai conseguir se comunicar com as pessoas que estão trabalhando com você para ela ficar o mais parecido possível com o que você está vendo. Outra coisa que a gente aprende nos manuais de roteiro são os famosos turning points. São os pontos de virada. São as informações que vão te levar para um lado ou para o outro. O Seedfield, por exemplo, diz que você tem que ter turning points precisos em tempos precisos. No minuto dois, você tem que ter um turning point tal. No minuto quatro, você tem que ter um turning point tal. E pensar que você pode ter turning points o tempo inteiro. Você está ali para jogar com o espectador de um lado para o outro, como se fosse uma partida de ping pong. Quanto mais você inverter a expectativa dele e jogar ele para um lado e para o outro, mais você vai conseguir entreter ele e fazer com que ele esteja dentro da sua história. Mas como é que eu faço isso com um documentário? Um documentário, ele é construído normalmente de uma maneira diferente. As cenas são interrompidas, você tem uma entrevista longuíssima que você divide ao longo do filme, você tem cenas longas que você vai dividindo e vai misturando com outras, vai trabalhando justa posição, que é quando uma cena junto com a outra trazem um novo significado. Então, diferente da ficção no documentário, a maneira de você trabalhar os turning points é você tentar fazer com o espectador um jogo de o que você vai revelar para ele. O roteiro acaba sendo como uma espécie de striptease de uma história. Você vai contando para ele aos poucos. Talvez você possa começar revelando uma coisa muito forte para ele ficar engajado. Depois você vai revelando aspectos mais simples da trama. Para quê? Para você sempre... Esses são os nossos turning points. Esses são a nossa maneira de jogar na não-ficção. Você simplesmente encontrar a maneira de como você revela as histórias. Quanto mais você conseguir jogar a sua história para um lado e para o outro, só revelando elas aos poucos, melhor vai ser o seu roteiro. É claro que todo filme tem começo, meio e fim e naturalmente quando você for desenhando esse roteiro e quando você for mudando essas peças no tabuleiro, elas vão se posicionar de uma maneira que o filme vai ter um começo, meio e fim. Mas a coisa mais importante para você pensar é o começo. O começo do filme, principalmente no documentário, é o mais importante. Uma lição que a gente pode aprender dos manuais de roteiro de ficção é que no começo do filme você já tem que entregar quem são seus protagonistas, qual é a motivação deles, qual é o problema que ele precisa resolver, o que vai acontecer nessa história, qual é a busca que o seu protagonista está fazendo. E o seu protagonista num documentário muitas vezes pode ser uma pessoa, mas eventualmente o seu protagonista pode ser um lugar ou o protagonista pode ser a própria história. Então, o início do filme é fundamental que você deixe claro que história é essa e com o que você está jogando, quais são os elementos que você tem. Não adianta você começar um filme de um jeito e aos poucos ele virando outro filme. Isso é muito importante quando você estiver escrevendo um roteiro no documentário, que é quais são as regras do jogo que você vai convidar o espectador para assistir. Os elementos que vão compor a sua trama, os elementos que vão compor a sua narrativa, é importante que eles estejam todos ali apresentados no começo do filme, porque assim o espectador vai ficar mais confortável para embarcar nessa história e não vai ter um susto no meio do caminho e você vai dizer ué, mas esse filme também tem isso? Você faz um filme todo de entrevista e no meio do filme você tem uma cena de 15 minutos todo observacional? É importante que você meça, e o roteiro é importante para você ter essa ideia visual de como a sua história está sendo contada e você conseguir equilibrar esses elementos que você tem para usar que contam essa história. Então, recapitulando, como você vai criar esse roteiro? Você vai fazer as fichas dizendo cena 1. Não, mentira, não bota o cena 1, bota o cena, porque a cena 1 pode virar a cena 10. Então, você bota lá. Cena, fulano de tal vai à padaria. Outra cena, acompanhamos o protagonista se arrumando em frente a um espelho. Cena 3, estamos num comício e acompanhamos o nosso protagonista fazendo alguma coisa lá. Junta todas as cenas que você possa imaginar. Tenta propor coisas, não pense só no que você já viu. Tenta imaginar, nesse momento é hora de ser criativo, então tenta imaginar coisas que possam acontecer, lugares que você possa levar o seu protagonista ou seus personagens. Pensa que você pode criar histórias e não ficar à mercê das histórias que já existem. Assim, depois de um exercício de criatividade, a ideia é que você tenha muitos papeizinhos desse. Uma vez que você tenha muitos papeizinhos desse, você pode ordenar eles. Eu gosto de ordenar numa cartolina, boto tudo em cima de uma cartolina e ordeno esses papeizinhos. Pra quê? Porque depois você vai ver que aquela cena que estava no meio, porque ela caiu ali, ela daria uma ótima cena pra começar, por exemplo, o seu filme. Ou a cena que você tinha pensado pra começar, ela pode ir lá pro final. Isso tudo é importante que você faça nesse primeiro roteiro, porque aí você vai jogar com isso e quando você for filmar, você vai entender mais ou menos aonde essa cena que você está filmando poderia entrar. Uma vez que você construiu todo o seu roteiro e você tem uma timeline ali com todas as suas historinhas e todos os seus papeizinhos, você pode transformar isso num roteiro formatado. E como é que é esse roteiro formatado? Existem dois tipos de formatação de roteiro. O que é mais usado pra ficção, que é esse tipo de formatação clássica onde você tem sempre a descrição da cena alinhada à esquerda e aí você tem o personagem, o que ele fala, o que acontece, uma descrição do que está acontecendo. Ou o outro formato que é o formato de áudio e vídeo, que é você ver o que está acontecendo, então você tem uma descrição das cenas numa coluna e você vê o que está sendo dito ou o que você está ouvindo na outra coluna. pra documentário é o tipo de roteiro mais objetivo e mais fácil de se trabalhar. E aí é a hora de ser criativo, aí é a hora de deixar as cenas mais bonitas, você pegar as coisas que você já escreveu e simplesmente contar elas de uma maneira que você mesmo vai conseguir entender e saber na hora como filmar elas ou como você espera que alguém filme elas. Um roteiro bem feito se conta um minuto por página, mas essa conta é bem vaga, principalmente no documentário, porque depois isso pode acontecer milhões de coisas, mas pra você entregar um roteiro pra uma empresa que te contratou, tenha certeza que é a maneira que você vai conseguir expressar melhor as suas ideias, porque ele vai conseguir ler aquele roteiro e vai conseguir navegar por aquele filme, sabendo exatamente o que ele vai ver e o que ele vai ouvir. Uma vez que você tem isso pronto e você vai filmar, aí muda completamente o jogo, você vai pegar de novo isso e vai desconstruir pra fazer uma ordem de filmagem. A gente vai contar sobre ordem de filmagem em outro vídeo, mas a coisa mais importante você saber aqui é que uma vez que você levou esse roteiro pra filmar, quando ele voltar, ele vai ser outra coisa, porque a gente tá falando de não ficção. Então, todas as coisas que você previu, muitas coisas podem acontecer, muitas coisas podem não acontecer. Não tem problema nenhum, é ótimo, na verdade. Quanto mais surpreso você tiver, provavelmente mais divertido vai ser pra você mesmo começar a preparar um segundo roteiro, que é o roteiro de montagem. Isso aí a gente pode falar num próximo vídeo. Música